Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal de Estudo. E fazer parte dessa família você também? Mas antes de começar esse vídeo, já peço para vocês, ó, deixe seu like, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, comente e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Hoje nós vamos fazer uma feijoadinha simples, tá friozinho, né gente? E aproveitar essa época para comer bem, né? Fique em casa, hein gente? Fique em casa. Aproveite e assiste os meus vídeos aí, ó, dá chuva de like aí, tá bom? Então gente, para fazer essa feijoada, eu vou estar usando esse feijão aqui, ó. É o Camil, só que eu não estou fazendo propaganda de marca, gente. Vocês usem o feijão que vocês tiverem. Aqui em casa somos poucas pessoas, mas eu vou cozer esse feijão inteiro. Caso eu veja que é muito feijão, eu guardo um pouco e congelo. Um quilo de feijão, né? Então gente, aqui eu tenho um quilo e duzentos gramas de pertences para a feijoada. Porque tem linguiça, carne seca, lombo, tudo que vai na feijoada vai aqui, tá bom? Então gente, eu vou começar assim, ó. Eu vou retirar as linguiças daqui do meio que é mais molinha, e vou estar cozinhando todos juntos esses pertences, menos a linguiça que é mais molinha. E o feijão, eu vou estar deixando de molho por um tempinho e vou cozinhar também, tá? Mas isso eu vou estar mostrando para vocês, tá bom, meus amores? Então gente, eu separei a linguiça das carnes, né? Agora eu vou estar refogando essa carne aqui. Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu deixei isso aqui de molho desde ontem, tá gente? Então, tem umas doze horas que está de molho e trocando de água, tá? Não é só pegar lá, esse daqui eu comprei também no pacote, não foi assim comprado separado não. Abri o pacote, despejei, lavei, coloquei água e deixei de molho. E troquei várias vezes, tá bom gente? Para tirar o sal. Aí gente, eu vou escolher aqui, ó. Feijãozinho preto gostoso, né gente? Para quem não gosta, nossa, muito bom. Gente, eu coloquei aqui um quilo de feijão e água até embaixo da marquinha da panela, ó. Vocês podem ver, tá? Aí eu vou deixar pegar a pressão, enquanto está assim uns 20, 25 minutos, daí eu desligo. Enquanto isso, eu vou estar também cozinhando as carnes, tá bom? Depois põe em outra panela e vocês vão ver como é que eu faço. Então gente, eu coloquei um pouco de água na panela e vou estar colocando agora as carnes. A carne está cozinhando, enquanto o feijão está cozinhando. Isso aqui vai ser rapidinho porque tudo está pequenininho aqui, ó. Então não vai demorar quase nada para cozinhar. E aqui gente, está cozinhando o feijão e a carne. Daqui a pouco eu trago para vocês verem, tá bom meus amores? Até já. Gente, agora eu vou fazer um pouco de arroz. Um pouquinho de óleo, mais ou menos as três colheres de sólho de óleo. Coloca um alinho, né? Coloca um alinho, mais ou menos as três colheres de sólido. E a água reforga. Vamos colocar a linguiça. Agora lá. Vou colocar a foneira aqui. O feijão. Vou mexer aqui, gente. Uns 8, 10 minutinhos e vai estar bom já. O feijão já cozinhou e daqui a pouco eu volto para almoçar. Eu mudei o arroz porque está baixinho, que ela chama ali. Mas não precisa de muito fogo para estar cozinhando a linguiça. Coloquei ali. Gente, eu coloquei aqui três xícaras de chá de arroz. E eu vou colocar seis de água, né? Porque cada xícara de arroz é duas xícaras de água para cozinhar, né? Para fazer um almocinho gostoso com vocês. Vou colocar aqui, ó, quatro xícaras de chá de água. Agora é só tampar, né, gente? E deixar cozinhar. Muito gostoso. Acha a nossa panela. Essa panela aqui é bem velhinha. E agora eu vou dar continuidade no nosso feijão. Gente, aqui eu soquei seis dentes de alho, ó. E está bom na banha. Depois de duas colheres de banha, eu vou estar fritando para temperar o frio. Gente, agora eu vou estar fritando o alho. Para a banha derretida, eu deixei uma esfriadinha. E bem amarelinho. Gente, agora eu vou estar fritando o feijão. O alho está bem amarelinho, ó. Ai, é muito feijão. Eu estou colocando essas carnes dentro. E eu tenho um segredinho na minha feijoada ainda. Até ficar bem escurinha, né? O arrozinho já está pronto. Eu vou estar agora cortando uma couve para dar uma refogadinha. Enquanto isso, aqui vai pegando gosto. Então, gente, para dar um gostinho especial, a gente está com a laranja aqui dentro. Ela vai ficar aqui, ó. Até ela cozinha. Para dar um gostinho. Então, gente, aqui eu coloco mais ou menos uns 30 ml de cachaça. Cachaça do alambique, sabe? Agora eu vou deixar aqui fervendo. Tem que ficar, gente, uma picada de pimenta do reino. Que é a gosto, tá bom? Essa pimenta aqui é a mesma que misturei. Agora eu vou fazer essa covinha aqui, ó. Orgânica, ó. Que delícia. Com a feijoadinha, gente. Nossa, que beleza. Como que está ficando a minha feijoada. A laranja está aqui cozinhando para soltar o sabor. Olha só, gente, que maravilha. Daqui a pouco eu volto com vocês com ela prontinha, tá bom, meus amores? E fazendo o sacrifício, tá? Beijinhos, até lá. Que coisa boa. Um pedacinho de carne também, né? Porque ninguém é de perro, né? Até manchei meu rosto. Então, gente, agora vamos experimentar, né? Vê se ficou bom. A carinha está ótima. Isso é a prova. Bom, muito bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita da minha feijoadinha simples e que é produzido aí na casa de vocês. Deixe seu like, se inscreve no meu canal, ative o sininho, não se inscreva no nosso vídeo. Convente, compartilhe com seus favoritos, as suas redes sociais. Gente, um recadinho, ó. Fique em casa, tá? Fique em casa. E essa feijoadinha aqui, ó, é pra aproveitar a estadinha em casa, né, gente? Ó. Feijoadinha simples, vocês viram, né, gente? Não vai muito dinheiro, não. Então, faz aí na casa de vocês. E o que sobrar, congela. Se vocês deixarem na geladeira, três dias. Se vocês congelarem, três meses. Gente, três meses, entenderam? Beijos, ó. Fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!